Quando é que a novela das placas do Mercosul vai acabar nesse país? Se você quer saber sobre o novo adiamento das placas, assiste esse vídeo até o final. Chega no laço a placa do Mercosul. Eu sou Daniel Obeli e este é o seu moto diário, seu diário semanal de moto turismo, informações e viagens, a morte da asas, viva a sua liberdade. Desde o dia 28 de dezembro do ano passado, de 2018, o CONTRAN adiou para 30 de julho a implementação das placas em todo o território nacional. Porém, acredite ou não, alguns dias o órgão gerou uma nova polêmica dizendo que este prazo pode ser estendido e a implantação dessas placas também. Se você quer saber um pouco mais sobre a história das placas que já existiram no Brasil, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui onde eu falo sobre a história das placas. As placas do Mercosul têm se tornado uma novela rocambolesca neste país simplesmente pelo fato de que elas nunca conseguem ser implementadas. Se você quer saber os motivos anteriores pelos quais as placas não foram implementadas, assiste esse vídeo aqui onde eu falo os principais motivos que causaram este primeiro adiamento. Oriinda de um acordo multilateral entre cinco nações que compõem o Cone Sul, o Mercosul, sendo elas Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, a placa Mercosul vem com o intuito de aumentar a segurança das fronteiras, fazendo com que haja um sistema único que interligue a identificação dos veículos nesses países. A placa está equipada com um key code que guarda todas as informações dos veículos, como cor, proprietário, modelo, tipo de motor. Então a placa é característica do veículo, não havendo então a exigência de se haver um lacre. Se a placa for trocada imediatamente por um sistema de radares fotográficos de identificação do key code, esse veículo vai ser rastreado e a polícia saberá que é um veículo roubado. Com este sistema que esperava ser unificado, as placas que seriam para o benefício de todas as nações tem se tornado uma grande dor de cabeça, principalmente para o Brasil, com ameaças até mesmo de serem cortadas pelo nosso presidente. Motivo número um, as especulações são que as linhas laterais contidas nas placas, onde lê-se Brasil-Mercosul, atrapalham a leitura e essas linhas laterais devem ser removidas. E o motivo número dois é um impasse dentro do governo que discute a possibilidade de manter as placas apenas para veículos novos. O que quer dizer isso? Aqueles veículos usados não precisarão usar a placa Mercosul. Isso traz um impasse porque o Código Nacional de Trânsito não permite que haja dois modelos de placa vingentes no mesmo país. Então, até o governo resolver todas essas pendências, o prazo que seria 30 de julho parece que será estendido novamente. Diante desse impasse, só cabe a nós esperar pelas soluções propostas pelo governo. Mas, obviamente, o canal Moto Diário está antenado e vai trazer em primeira mão informações sobre as novas placas do Mercosul para você se atualizar. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo informativo, vai deixando o seu like aqui no canal, se inscreva, ativa esse sininho aqui no canto para receber as notificações semanais e tenhamos todos uma excelente semana e uma excelente viagem. Valeu!